Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? Meia gripadinha, então esse vídeo vai ter muito funga-funga, né? A voz tá estranha, mas eu resolvi bater um papo com vocês rapidinho, tá? Aproveitar que eu tô sozinha em casa e eu acabei gravando um vídeo de hidratação. Não gravei essa maquiagem, tá? Por conta realmente do funga-funga. Eu comecei a tossir, então eu fiz uma make super rápido. Cenário novo, tá? Se vocês quiserem ver como é que eu fiz esse cenário, eu vou deixar aqui embaixo o vlog pra vocês, tá? Do cenário completo, então temos cenário novo. E estamos aí voltando com os vídeos aos poucos. E o de bate-papo, se vocês não gostam, dá uma pulada, passa pro próximo, tá? Que eu vou dizer a vocês por que foi que eu dei uma parada, por que foi que eu precisei sumir um pouquinho, né? Deixar o youtuber de lado, deixar as redes sociais de lado, né? Foi uma coisa que realmente eu precisava e foram ordens médicas, tá? Gente, eu tava... eu tava em uma fase... eu tava não, ainda tô em uma fase ainda que tá meio complicado pra mim, eu tô tendo vários gatilhos e não tem nada a ver, antes que venham aqui os comentários embaixo, não tem nada a ver com o meu relacionamento, o meu relacionamento vai muito bem, obrigada, tá? E eu continuo, mano, no interior, minha vida tá seguindo, mas tem algumas coisas assim que a gente fica meia realmente pra baixo, eu tô tendo muita crise de ansiedade, então tá complicado algumas coisas, né? E eu precisei realmente de um tempo pra poder me estruturar, resolver alguns problemas, né? Pra poder vir e voltar a gravar pra vocês de novo. Por quê? Ficou complicado pra mim, eu tava gravando e quando eu ia editar, não tava legal, né? Então, isso tava começando a me frustrar bastante, porque eu gravava, perdia... Eu acordo cedo pra gravar, eu só gravo aqui de manhã, não tem como eu gravar em outro horário. Então, eu gravava, fazia todo o processo, na hora da edição eu me frustrava, porque não era eu que estava no vídeo, não era aquela Lilia que vocês conhecem. Então, eu mesmo estava me culpando por isso, então eu comecei a ficar sem ânimo pra gravar vídeo. Eu comecei a me cobrar demais, eu comecei a ficar pensando, pô, eu tenho que postar vídeo toda semana, eu tenho que postar três vídeos na semana, eu tenho que voltar com a pós-culinária. Então, eu mesma comecei a me cobrar e essa cobrança começou a me prejudicar. Porque quando mais eu me cobrava, mais crise de ansiedade eu tinha, né? Então, a falta de ânimo de gravar, eu acordava cedo e não conseguia gravar. Eu levanto geralmente cinco e meia da manhã e começo a armar o circo aqui pra gravar. Então, eu passo uma hora me maquiando pra vir gravar. Pela primeira vez, eu entrei na loja de cosméticos e não comprei nada, saí de mão vazia, só comprei mesmo que eu precisava trabalhar no salão, né? E até mesmo no salão, eu fiquei quase um mês sem ir pro salão, eu estava descendo só no sábado, durante a semana eu não estava descendo. Então, começou a me prejudicar. A falta de ânimo, a falta de vontade, aquela coisa aqui de você pensar se o que você está fazendo é o certo, se está certo, né? O YouTube é com as regras dele que ninguém merece. Está complicado isso aí e em vez de melhorar, acaba piorando, né? Você vê, você se esforça tudo pra gravar um vídeo, edita. Quando você vai ver, o vídeo foi pra análise e você não sabe porque é que está em análise. Então, tudo isso aí estressa. É verdade. Então, fica complicado, poxa, você se esforçar tanto pra fazer as coisas e você não ter um retorno, tá? Fora que esse tempo que eu passei, né? Eu tive várias coisas de ansiedade. Então, eu tive que realmente procurar um médico, eu tive que realmente fazer uma consulta. Eu me recuso a tomar remédio controlado. Eu já sou doida, né? Tomando remédio controlado vai ser pior ainda, tá? Mas, assim, foi a base de muita conversa, né? E o que ela falou pra mim foi realmente o resultado que aconteceu. Eu precisava de um tempo. Eu precisava ficar afastada pra colocar minha cabeça no lugar, pra colocar as coisas no lugar. Muitas pessoas, ah, mas você tá postando de vez em quando, você posta que tá isso, que tá aquilo. Gente, eu tenho uma vida além do YouTuber, tá? Apesar de eu estar tendo crise de ansiedade, nos dias que eu tinha um pico de ânimo, eram os dias que eu postava. Então, eram os dias que eu saía, eram os dias que eu parava pra tomar uma cerveja, né? Que eu fazia alguma coisa. Então, eram os dias que eu tinha aquele pico de ânimo. Mas, normalmente, eu ficava o dia todo assistindo televisão, né? E não tinha vontade pra nada. Várias vezes eu inventava de sair, ou às vezes eu tava no salão, olhava, poxa, eu preciso comprar máscara tal, poxa, eu preciso fazer resenha de máscara tal. Gente, eu comprei duas bases, até agora não fiz resenha da base, né? E, poxa, eu fui na loja, eu comprei uma roupa, eu gostei da roupa, eu vou fazer um se arrume comigo. Mas, eu tentava gravar, quando eu ia editar, eu não gostava do que eu fiz. Então, eu nem soltava. Nesse tempo que eu precisei ficar afastada do youtuber, eu ainda consegui soltar, eu acho que dois vídeos, dois ou três vídeos, né? Que eu soltei aí pra vocês. Mas, dizer a vocês que eu tava com aquela vontade de sentar, como eu fazia toda semana, eu gravava duas vezes vídeo na semana, pra soltar três vezes na semana, não tinha, tá? Então, tinha dias que eu ia gravar e eu começava a chorar. Porque, não me pergunte, né? Então, várias coisas começaram a me prejudicar. Então, por isso que eu precisei dar uma sumida aí no YouTube, né? E, eu converso muito com a Virginia em relação a isso, porque algumas pessoas não entendem. Quando você fala que você não tá bem, gente, eu não tô com depressão. Eu tive crises de ansiedade. É diferente, tá? Eu não tô tendo depressão, mas eu fiquei um pouco deprimida. Eu fiquei um pouco triste pelas coisas que vinham acontecendo, que não estava me agradando. Então, eu comecei a me cobrar, tá? Não tá bom. Gente, eu tô fazendo isso aqui e não tá bom. Então, eu não vou enviar de qualquer jeito. Então, pra eu não me sentir mal pelo que eu tava enviando, eu preferia não enviar. E isso foi uma cobrança que eu fiz pra mim mesma. Então, o que foi que me fez tentar votar novamente a ter ânimo, a tentar novamente focar nas coisas que eu gosto, foi simplesmente, foi o quê? Porque eu parei, né? Até esse quarto aqui, é porque eu paguei o vídeo que eu mostrei pra Virgília. Eu parei e pensei, gente, o meu quarto onde eu gravo o vídeo tá uma bagunça, a minha penteadeira tá uma desordem total, a minha mesa do computador nem se fala. O que tinha de copo, de talher, de prato aqui em cima, um monte de coisa aqui em cima não tava legal. Então, eu precisava fazer uma mini reforma pra que essa reforma me desse ânimo pra voltar a gravar. Então, foi isso que eu fiz. Eu comecei a elaborar na minha cabeça como é que ia fazer, como é que ia ser o novo cantinho, como é que eu ia, né? E fui, fui, fui comprando as coisas aos poucos. Aí eu entrei na loja, comecei a escolher a decoração, eu comprei mais dois quadros novos, os papéis de parede, e fiz toda a decoração do quarto. Isso me deu ânimo de voltar a gravar, né? Então, quando eu terminei de montar o quarto, eu mandei mensagem pra Virgínia e fiz assim, agora eu vou começar a gravar, agora vamos voltar com os vídeos de novo, porque me deu um gás a mais isso, né? De eu preparar o meu cantinho, de meu cantinho tá bom, até pra eu trabalhar, pra eu tá gravando o vídeo, pra eu voltar novamente. Então, isso me deu bastante ânimo, né? Só que assim, não é uma coisa que deu ânimo, vamos gravar 300 vídeos. Não é assim. Eu realmente tô precisando organizar as coisas. Eu tô saindo do ponto onde eu alugo, né? Então, eu já vou mudar pra outro local, em breve, não sei ainda, a gente tá vendo ainda o local melhor, tá? E foi uma coisa também que começou a me estressar muito, o local onde eu aluguei, pra poder fazer o salão. Quando veio a chuva, foi que eu vi o desastre. Quem me acompanha no Estragão, já viu eu mostrando, né? Como é que tá as paredes, bem úmida. Tá molhando tudo. Essa semana, quase que eu tô num choque, porque eu trabalho com extensão no chão, e tava molhado, eu não vi. Então, pra mim, tá ficando complicado. Eu comecei a correr atrás de um outro local, pra alugar, né? Porque eu não quero deixar de ficar lá embaixo. Pra mim, foi bom eu ter descido. Então, uma coisa boa aconteceu. Poxa, eu tirei o salão nem de casa, e aluguei um ponto pra mim. Eu comecei a ter mais clientes do que eu tinha aqui em cima, né? E tudo foi influenciado. E esse tempo que eu dei do youtuber, eu aproveitei, né? E fiz um curso, né? Eu aproveitei que eu tava nessa... Minha vibe, eu tive que desacelerar um pouquinho, certo? E eu fiz um curso. O curso que eu vou terminar em 15 dias, eu terminei em uma semana. Pra vocês terem ideia. Então, eu fui pra Salvador, fiquei quase 15 dias em Salvador, né? E eu fiz um curso de Mega Ré e Transista. Pra poder trabalhar na área. Porque, como eu falo a vocês sempre, eu tenho que me adequar no lugar que eu moro, né? Então, eu passei uma semana fazendo um curso de Mega Ré e Transista. Tô com o meu certificado na mão. O curso que era pra eu fazer em 15 dias, a pessoa fez em uma semana. E no dia que terminou, pegou o certificado. O Instituto Mix demorou quase um ano pra me dar o certificado. Pra vocês terem ideia. Então, eu comecei a focar em outras coisas. Foi isso que foi. Me dando ânimo. Eu fui melhorando mais ainda. Eu voltei a sair novamente. A me distrair. Coisa que eu não estava fazendo. Porque eu estava focada só em ter que gravar vídeo. Eu preciso gravar vídeo. Eu preciso fazer isso. Eu preciso resolver isso. Eu preciso melhorar. Então, esse tempo pra mim serviu bastante. Gente, não adianta vocês virem pra cá dizer que isso é falta de Deus. Isso é falta de igreja. Isso é falta... Não. Vocês têm que entender que só quem passa por essas crises sabe o que é fé em Deus. E eu tenho muita fé em Deus. Eu já passei por situações que, se não fosse o Senhor no meu lado, eu não suportaria. Certo? Isso eu falo do meu acidente. Que eu sou um milagre. Do jeito que foi meu acidente. O acidente de minha filha. As coisas que acontecem na minha família. Então, eu tenho muita fé em Deus. Mas, vocês têm que entender que ansiedade, depressão, não é frescura e não é falta de fé. Porque é o que eu escuto direto. Ainda mais nos dias que eu tive as minhas crises, eu escutei isso. Ah, é falta de Deus. E não é, tá? Só quem passa por isso sabe muito bem o que é. Então, percebi que eu vou se estender muito. Era isso que eu queria dizer a vocês. Porque foi que eu dei um tempo no YouTube, né? Porque que eu precisava desse tempo. Eu tô seguindo aí. Eu vou começar a seguir tratamento com psicólogos. porque não teve jeito, né? A maluca vai passar por psicólogos. Mas, assim, consultamos. Uma vez no mês, né? A gente gasta nosso rico dinheirinho. Que já não tem. Eu tava lendo uma psicóloga que tá 200 reais numa consulta. Eu tomo de cerveja. É mais agradável do que eu gastar esse dinheiro, tá? Mas a gente vai tão brincando. Eu tenho uma colega minha aqui. Ela tá me ajudando muito, tá? Ela faz curso de psicologia. Então, ela tá me ajudando bastante em relação a isso, né? E eu agradeço muito. Mas uma vez, uma vez no mês eu tenho que parar pra conversar com ela. Coisas que eu guardo pra mim e isso que acaba mais eu tendo, assim, esses gatilhos pra ter a crise de ansiedade são tudo que acontece eu acabo guardando pra mim. Apesar que eu tenho uma amiga maravilhosa chamada Virginia mas algumas coisas eu acabo guardando pra mim, né? Nem meu marido sabe. Então por isso que eu dei uma sumida certo? Estamos voltando aos poucos mas estamos voltando certo? E é isso aí até o próximo vídeo. Já sabe se inscreve no canal ativa este sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.